Uma sociedade que é capaz de dialogar, é capaz de fazer com que os diferentes aprendam entre si, é capaz de fazer com que as culturas se respeitem, se conheçam. A consequência do diálogo, que deve ser a tomada de decisões, seriam os elementos fundamentais que tornam o diálogo, a possibilidade de diálogo entre os diversos setores da sociedade, realmente uma inovação na forma como se dá a luta e a disputa política em qualquer situação. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida.